Fala galera, beleza? Então uma semana atrás ele lançou o tão aguardado trailer de Vingadores Guerra Infinita E cara, junto com ele vem alguns easter eggs aí, alguns que também são muito importantes Então cara, antes de começar esse vídeo aí, já deixa aquele like Também se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações Que você assim, você não perde nenhum vídeo quando sair, beleza? Então bora lá O primeiro easter egg aí, eu acho que você já deve ter percebido Que cara, aqui no meu canal só tem fã de quadrinho, cara, pelo menos eu acho, né? Enfim, continuando, então, cara, se você reparar bem na fala da Gamora, ela diz o seguinte Se o Thanos conseguir todas as legiões do infinito, ele fará isso em um estalar de dedos Pô cara Eu, eu entendi a referência Olha só, já tá na cara que ele fez uma referência aí, aquela cena dos quadrinhos Onde ele reúne todas as legiões do infinito E com apenas um estalar de dedos, ele acaba com metade do universo Cara, é todo sinistro, né? Tudo isso pra impressionar a morte, infelizmente Galera, agora o próximo é bem interessante também Lembra daquela cena em que os guardiões da Galáxia descem de uma nave? Então, se vocês repararem bem no canto esquerdo aí Cara, vocês vão ver aquela bola ali Mas vocês vão perguntar o que que tem Cara, mas se vocês relembarem no primeiro filme dos guardiões da Galáxia Vocês já vão lembrar que aquela é uma das naves que eles usaram Para fugir do Rona, lá em lugar nenhum Naquela cabeça daquele cilichão gigante lá E cara, se eles estão chegando em lugar nenhum Eles provavelmente vão direto pra casa do colecionador Onde foi mostrado em um vídeo vazado aí Que eu acho que vocês já viram Quando eles chegam lá, Thanos também aparece lá ameaçando o colecionador Por causa da joia da realidade Galera, essa cena aqui é meio que uma trollagem da Marvel Como sempre nos trilhos tem isso, né Se você reparar nessa cena do Thor Dá pra ver que ele está invocando os raios Mas olha a forma com que a mão dele está estendida Cara, isso está me cheirando a Stone Break, cara Com certeza Provavelmente eles retiraram aí pelo computador Porque não é possível o Thor estar ali invocando raios com a mão daquele jeito Repara bem como a mão dele está, cara Provavelmente cabe um cabo ali do machado dele ali, não é mesmo? Cara, está na cara Galera, agora essa cena aqui é muito, mas muito importante mesmo Ela também já até confirma a morte de um personagem Olha pra essa cena aqui onde está o Loki e a Ordem Negra Vê se vocês conseguem ver algo de importante Se vocês não viram, eu vou mostrar pra vocês agora Olha no canto esquerdo inferior do lado direito da próxima meia-noite Olha lá A espada, cara Aquilo mesmo Adivinha de quem é? Do Randall, cara Infelizmente ele vai acabar morrendo aí E eu já até fiz um vídeo aí Uma teoria Falando que ele, possivelmente, que ele iria morrer E, cara, isso já até confirma, né Então, adeus, Reindão Galera, agora o último detalhe que eu achei bem interessante É onde o Doutor Sand está sendo torturado pelo Falso de Ébano Cara, isso já aconteceu nos quadrinhos Onde o Doutor Sand tem a mente totalmente controlada pelo Falso de Ébano E ele usa aquilo pra atacar os vingadores E aí, se acha que isso vai acontecer no filme Cara, eu não sei mesmo Se vocês acham aí, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas esse foi o vídeo, galera Antes disso aí, já sabe Não esqueça de deixar aquele like E se inscrever no canal, porque é muito importante, beleza? Então é isso, galera Forte abraço Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.